Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo na paz de Deus. Hoje, quarta-feira, dia de vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer um tour atualizado pela casa, né? Porque fez um ano, na segunda-feira, dia 10, que nós viemos, voltamos a morar nessa casa. E como tem muita gente nova aqui no canal, né? Eu resolvi gravar esse vídeo atualizado porque algumas coisas mudaram, né? Desde quando a gente veio pra essa casa. Então, vou compartilhar com vocês, eu espero que vocês gostem. Então, vamos comigo pro vídeo de tour. Então, meus amores, começando aqui o tour atualizado. Como vocês sabem, aqui nesse quintal são quatro casas. A minha é a última, tem as duas lá da frente, em cima e embaixo. Tem essa daqui, né? Que mora vizinha, né? Que é essa janela que também faz parte da casa dela. E a minha é a última. Então, ó, aqui começa a minha parte. Eu lembro que no primeiro vídeo, algumas pessoas... Algumas não, teve uma pessoa que falou assim... Por que que você não bota um portãozinho? Gente, eu não acho necessidade, né? Pelo menos por enquanto. Por quê? Aqui é muito tranquilo. É cada um no seu quadrado. Não tem cachorro no quintal, não tem criança. Enfim, é bem tranquilo. E a Julie pode também ter acesso ao quintal todo, né? Porque ela gosta de ficar lá naquela árvore, né? Ela gosta de andar pelo quintal. Então, por enquanto, eu não vejo necessidade de colocar um portão. Então, aqui, gente, começa o meu quintalzinho, né? Aqui é um espaço bom. Dá pra se reunir a família aqui. Dá pra botar mesinha aqui. Quando eu faço alguma coisa, então... E aqui vocês sabem que ficam minhas plantinhas, né? As minhas plantinhas estão aqui. Eu quero até encher mais de planta. Então, aqui, né? Fica essa parte que eu já falei pra vocês que eu quero enfeitar mais. Eu quero botar ainda aqueles bancos. São planos, né? Que a gente tem. Quero colocar aqueles bancos de varanda, né? Que pode ficar em área externa. Aí, aqui, tenho esse cantinho aqui que eu fiz. Né? Foi depois do tour que eu fiz da casa. Quando a gente veio morar aqui. Não tinha esse cantinho aqui. Esse cantinho aqui com essas pedrinhas. Eu fiz, né? Aí, coloquei esses vasinhos aqui na parede. Com plantinhas suculentas. Que eu amo, gente. Já falei pra vocês que cuidar de planta, pra mim, é algo terapêutico, né? E planta traz vida, né, gente? Todo mundo que vem aqui, quando chega aqui na minha parte, já vê a diferença. Fala, nossa, que gracinha essas plantas. Então, pra vocês verem que planta, elas, traz vida, né? Aí, aqui tem minha azaleia, que tá surgindo um botãozinho, né? Cactos. Né? Tenho esse cacto aqui. Aqui, aqui são florzinhas calanchoui, que eu comprei esse final de semana lá no Carrefour. Aí, plantei aqui nesse vazinho, né? E é isso, gente. Aí, aqui é minha varanda, né? Aí, aqui tem essas plantinhas. Ali tem mais plantinhas. Eu acho que as plantas, elas, além de trazer uma cor, ela traz vida, né? Pra nossa casa, pro ambiente. Imagine se não tivesse essas plantas, né? Eu lembro que quando eu me mudei pra cá, saí lá da nossa casa e me íamos pra cá, quando a gente tirou tudo, que eu voltei lá pra pegar, não sei o quê, a casa já tava vazia, sem móveis, sem planta. Nossa, gente. Me senti tão estranha de ver a casa sem planta, sem nada, sabe? Então, eu acho que planta traz vida pra casa. Planta é vida, né, gente? Então, aqui tem essas espadinhas, nessa mesinha. Aí, aqui, gente, tenho esse cenáriozinho aqui, né? Que é meu baú, uma mesinha. Que são coisas que não deu pra colocar dentro da casa. Eu deixo aqui na varanda. Tenho esse separador. Já tirei toda a decoração de Páscoa, né? Passou domingo de Páscoa? Olha, ontem mesmo, segunda-feira, já tirei tudo. Eu tô gravando esse vídeo na terça pra colocar pra vocês na quarta, né? Então, ó. Aí, aqui, eu fiz essa parede com essas cestas. Aí, aqui, já são plantinhas artificiais. Comprei esses vazinhos, né? E coloquei. Ali fica minha de boia. Aí, aqui, essa samambaia também é artificial. Aí, aqui, tenho essas espadinhas, que são de verdade, né? E aqui, já é entrada pra casa, gente. Então, bem-vindos ao meu lar do Cilar. Bem, meus amores, entrando aqui na sala, vocês já dão de cara aqui com esse cantinho, né? Porque a minha sala é dividida em duas partes. Aí, aqui, fica a parte da sala de jantar, né? E pra lá, a sala de TV, que já mostro pra vocês. Então, aqui, ficou essa mesa com essas cadeiras. É uma coisa que será trocada também, tá? Vou trocar por uma mesa menor, porque aqui o espaço é muito pequeno e não tá sendo funcional. E durante o dia a dia, eu tenho que ver o que é funcional pra mim e pro meu esposo. Como é só nós dois, não tem necessidade da gente ter uma mesa com quatro cadeiras, ocupando espaço, atrapalhando onde eu abrir o buffet. Às vezes, eu faço decoração ali naquele canto, acabo escondendo, enfim. Ai, Ana, mas quando você receber mais números de visita? Bem, de vez em quando, a gente recebe visita. Mas, no dia a dia, só é o meu esposo mesmo. Então, quando a gente receber visita, eu posso colocar as visitas na mesa, na varanda, né? Coloco banquinhos pra todo mundo, né? Mas, eu quero trocar essa mesa, porque eu acho que vai ficar mais funcional, mais de acordo com o tamanho. E, quando a gente se mudar dessa casa aí pra uma casa maior, aí sim, eu compro uma mesa de jantar com seis lugares, que é o meu sonho. E, com certeza, em outra casa vai ter espaço pra isso. Tá, meus amores? Mas, por enquanto, tá assim. A gente tá usando essa mesa mesmo. É o que tem, né? E, tá assim, né? Depois da decoração de Páscoa. Aí, aqui, já mudei a decoração. Coloquei essa decoraçãozinha. No momento, enquanto eu não fizer a decoração de outono, porque já me perguntaram lá no meu direct, no Instagram. Aninha, vai ter decoração de outono? Vai, gente. Porém, só mês que vem, Maio, tá? Esse mês, não. Porque aí, eu acabei de tirar a decoração de Páscoa. Então, vou dar uma respirada. Então, por enquanto, vai ficar essa decoração. Até porque eu preciso de comprar algumas coisas pra fazer a decoração de outono. Então, a decoração de outono, né? Só mês que vem, tá? Então, gente, tá assim. Aí, aqui, eu coloquei esses vasinhos. Eu achei que ficou bem legal aqui essa decoração do buffet. Aí, coloquei essa bandeja. Aí, trouxe essas duas taças na coamba cintilante pra combinar com a potiche. Achei que ficou bem elegante, né? Aí, aqui, eu coloquei os meus gatinhos, que é a nossa família. Aí, aqui, o espelho, que vocês já conhecem. Aí, ali, coloquei essa plantinha caidinha, né? Que é artificial. Aí, aqui, fica esse banco, né? Porque aqui, também, eu quero comprar aqueles carrinhos de chá, gente. Então, muita gente tá chegando no canal agora. Por isso que eu tô explicando, né? Então, aqui, por enquanto, tá esse banquinho. Mas, quando eu comprar a mesinha nova, eu vou comprar o carrinho de chá também. Porque os dois são parecidos pra fazer o conjunto, tá? Então, fica assim, gente. Aí, ali, aquela cortininha, minha rosê. Que eu sou apaixonada por ela. Não consigo me desfazer. Aí, eu que fiz esses lacinhos com cola quente, pra poder dar um charme e deixar ela no estilo romântica, né? Aí, aqui, tem esse pendente, que eu trouxe também lá da nossa casa. E, aqui, gente, eu coloquei esse arranjo de orquídea marsala. Mas, depois, vou fazer um arranjo de outono e inverno, pra ficar aí, tá? Agora, vamos para essa parte aqui da sala. Bem, gente. E, aqui, assim, ainda vou colocar um tapete. Ainda mais agora que vai chegar o inverno, né? A gente vai entrar aí nas estações outono e inverno. Então, quero comprar um tapete novo. Mas, eu ainda não achei nenhum que me agradou. Tô à procura, né? E, a hora que eu achar um que me agrade, eu vou comprar pra colocar aqui. Esses tapetes moninho, né? Que dá pra lavar na máquina, que tá se usando agora. Então, quero um nesse estilo. Né? Até mesmo pra combinar com os macramezinhos. Coloquei aqui esses macramezinhos na parede. Né? Que eu ganhei de uma amiga, Miria. E, aí, eu coloquei essas plantinhas artificiais. Tá vendo? É um macramezinho que deu todo o charmezinho aqui pra essa parede. Enquanto eu não coloco o quadro. Aí, eu, por enquanto, coloquei aqui o de macramezinhos. Eu achei que ficou bem charmosinho. Tá? Esse vasinho aqui, gente. Eu que fiz. Era um vasinho de plástico que vem em plantinha que a gente compra. E, aí, eu colei com cola quente barbante. Pra poder combinar com macramezinhos. E ficou assim. E ficou uma dica aí pra você fazer na sua casa. Aí, aqui, eu tirei a almofada. A capa de almofada amarela, né? Porque, na Páscoa, tava a decoração aqui da sala toda amarela e rosinha. E deixei essa meio douradinha. E permaneceu as rosê. Que é do mesmo tecido da cortina. Tá? Futuralmente. Não sei se ainda aqui nessa casa. Mas, futuralmente, eu quero trocar esse sofá também. Tá? Aí, aqui ficou o meu trio de mesas. Né? Aí, tirei toda a decoração de Páscoa. Aí, botei essa decoraçãozinha aí, por enquanto. Dourada. Rosé Gold. Isso aqui é uma espadinha de verdade. Aí, coloquei esses itens aqui de decoração. E, aqui, já coloquei na cor Rosé Gold. Esse vasinho, que sempre viva. Eucalipto desidratado. Aí, aqui, no meu rack, tá assim. Meu rack é bem pequenininho, né? De acordo com o tamanho aqui. Já era na outra casa, né? E, aqui, também ficou perfeito o tamanho. Aí, aqui, são portais de retrato. Aí, lá embaixo, são bíblias, revistas, fotos. Álbum de fotos, né? Aí, aqui, eu deixei essa bandejinha. Com álcool gel. Coloquei esse vasinho com esses verdinhos. Artificial. Só pra dar um charme. Aí, aqui, do outro lado, fica esse outro vasinho. E, aqui, nas prateleiras, né? Ficou, agora, essa decoração aqui, ó. Toda douradinha, com as flores rosinhas. Aí, ali, também, mudei o quadro. Coloquei esse aqui, que tem mais a cara de outono-inverno. Vocês já até conhecem essa imagem, né? Tô sempre trocando as imagens, os quadros, de acordo com a decoração. Bom, e é isso, gente. Essa é a sala. Aí, agora, vamos pra cozinha, banheiro, área. E, por último, eu vou mostrar o quarto. Bem, meus amores, e aqui é a cozinha, né? Aqui na cozinha, eu ainda quero fazer uma mudança, que é pintar esse chão, né? Já falei pra vocês. Pintar esse chão com tinta pra piso, né? Porque aqui a casa é alugada, né, gente? Então, não tem como a gente fazer obras grandes, porque tudo é muito gasto. Fora o quebra-quebra que ia ser. Então, eu quero uma coisa que seja prática e que resolva o problema. Então, assim que der, a gente vai pintar esse chão de branquinho, né? Pra poder trazer uma diferença. Com certeza, vai deixar a cozinha mais clara. E o piso, ele tá bem judiado, né? Judiadinho, como vocês estão vendo. Então, pra melhorar esse aspecto, porque é uma coisa que me incomoda, Então, a gente vai, assim que puder, pintar o chão, né? Aí, ali, eu coloquei esse contact, né, ripado. Porque a pia, gente, quando a gente vem morar aqui, é igual a porta do banheiro, tá vendo? É um acrílico. É alumínio, né? E acrílico. Então, eu achei que tava escurecendo muito a pia. E aí, eu tive a ideia de colocar esse contact. Já que minha cozinha tem toques amadeirado, que vocês vão ver, né? Já que eu reformei o armário. Então, pra ficar tudo combinando. Porém, eu queria ter colocado esse aqui. Mas, quando eu fui comprar, gente, já não tinha mais. E tá ruim de achar. Então, assim que eu achar desse daqui, pra poder colocar. Aí, eu vou colocar ali, né? Vou tirar esse ripado. Aí, eu vou colocar igual a esse ali, né? E também, quero ver se eu coloco na porta do banheiro, tá? Vocês acham que vai ficar legal na porta do banheiro? Tá? Deixe aí nos comentários, tá bom? Então, essas são as modificações que eu ainda quero fazer aqui na cozinha, gente. Porque a casa não é minha, né? Então, a gente vai tentando melhorar naquilo que cabe no nosso bolso, claro, né? Então, gente, assim é a visão da minha cozinha. Esse armário, gente. Quem me acompanha aqui já há um tempo, já conhece a história desse armário. Porque eu vim pra essa casa por conta de enchente. Eu deixei minha casa própria. Então, vim morar nessa casa de aluguel. Tá? Então, lá, como é terreno de família, a gente quer vender. Porque hoje já não mora mais ninguém lá. Nem eu, nem minha sogra. Então, a gente quer vender. E com o dinheiro de lá, a gente vê se consegue comprar, né? Nosso cantinho. Mas vocês sabem que tudo demora. Tudo é um processo. Né? Então, a gente tá esperando aí em Deus, né? E creio que Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Com a venda daquilo lá. E a gente conseguir, então, a nossa casinha própria. Mas, por enquanto, a gente veio pra essa casinha. Que é um lugar de paz. Aqui a gente se sente super bem. Já é a segunda vez que eu moro nessa casa. É... Já morei aqui alguns anos atrás. De 2015 até 2019. Depois fomos pra nossa casa. E aí tudo aconteceu. A gente voltamos pra cá. E... A gente gosta muito daqui, né? Deus preparou essa casa. Então, na enchente, eu tinha perdido meu armário de cozinha. Na enchente. E aqui, quando a menina desocupou a casa. Saiu daqui. Quando a gente voltou, né? Tinha esse armário aqui. Porém, ele tava bem judiadinho. Ele era de outra cor. E aí eu reformei ele todo, né? O proprietário da casa falou que ela não ia querer mais. E que eu podia fazer o que eu quisesse. Deus, ele é perfeito, né? Me surpreendeu aí que essa surpresa. Não só da casa está vazia, né? E eu poder voltar pra cá. Que foi um lugar que eu gostei muito de morar, né? E me surpreendeu com esse presente do armário, né? Que era algo que eu tinha perdido. Então, gente. Eu reformei ele todo, tá? Ele era bege. Ele não era branquinho. Ele era bege. Então, eu pintei ele todo de branquinho. Pintei os puxadores de dourado. Aqui eu coloquei contacte amadeirado. Porque era tudo bege. Inclusive, aqui nessa porta. Só essas duas de baixo que era bege. Mas essa daqui era de vidro. Tanto que tem até uma marquinha que era de vidro, assim. Mas quando a gente veio morar aqui. Estava faltando um vidro daqui, né? Que tinha quebrado. Tinha puxador faltando. E aí eu tive a ideia de colocar contacte aqui. E aí, já que eu coloquei aqui. Eu resolvi colocar nos dois também de baixo. Que aí ficou tipo uma torre amadeirada, né? E aí achei o puxador que estava faltando. E pintei todos eles, tá? Aí aqui, a gente também forrou, né? Com esse contacte amadeirado. Porque era meio bege também. Tipo, mármore meio bege. Então, ficou assim, gente. Vou deixar uma foto aí do antes e o depois. Para vocês verem como que era esse armário, né? E como a gente deu essa transformação nele. Que fez toda a diferença. Bem, pessoal. E agora, vindo para cá. Aqui eu trouxe... Esse aqui já era meu. Que eu trouxe lá de casa. E também reformei ele, tá? Para poder combinar com esse armário. Ele já era branquinho. Porém, os puxadores eram de outra cor. Eu pintei também de dourado. Com a mesma tinta que eu pintei os outros. Que foi a tinta da Acrilex. Tá? Dourada. Tinta metalizada da Acrilex. Que vocês acham em lojas de artesanato. Tá? E aqui era vidro. Aí, para combinar com outro. Eu também forrei aqui com amadeirado. Contacte amadeirado. E achei que ficou ótimo, gente. E esse daqui era a sobra do armário que a gente perdeu na chuva. E aí, eu trouxe essa parte de cima, né? Que não pegou água. E aí, meu esposo colocou ali, acho que a mão francesa, né? E fez essa prateleira. Para que eu pudesse colocar aqui, né? A minha airfryer. E essa cesta aqui, né? Com molho, azeite, alguns temperinhos. Temperinhos, né? Alguns temperinhos, sal, né? Aí, alguns temperinhos eu coloco ali. Outros eu coloco aqui, tá? Então, é isso, gente. Aí, ali, aqui assim, eu estou sempre mudando a decoração, gente. Estava a decoração de Páscoa. Aí, eu tirei a decoração de Páscoa. E resolvi colocar os meus potes de mantimento aqui à mostra, né? Então, com essas etiquetas que eu já ensinei aqui no canal, que eu imprimi do Pinterest e colei com durex grossa. Então, ó, personalizei os potinhos, né? Arroz, feijão. Tenho até que colocar o feijão aqui. Aí, ali é farinha. Macarrão. Quando eu compro macarrão parafuso, eu coloco aqui. Ali é café, açúcar, né? E macarrão, espaguete. Eu coloco naquele ali que é maior, né? Que é de vidro maior. E é isso, gente. Eu estou sempre mudando a decoração aqui. Quando é decoração de Natal, eu boto coisa de Natal. Páscoa. E agora, eu fiz essa decoraçãozinha aí, tá bom? Aí, aqui também ficou uma decoraçãozinha. No micro-ondas, que eu também estou sempre mudando de acordo com a decoração que está no momento. E aqui fica o meu cantinho do café. Tá vendo? Também estava decorado para Páscoa. Mas, agora, está sim. Ali é meu radinho retro, vintage, né? Que eu amo. Quando eu estou fazendo as coisas aqui na cozinha, eu deixo ligado, ouvindo louvor, né? E é isso, gente. Aí, aqui, nessa parte. Aqui, eu deixava os utensílios meus pendurados. Todo rose gold. Conchas, fumadeira. Preenchia tudo isso aqui. Porém, eu resolvi tirar, gente. Porque fica pegando muita poeira. Aí, eu resolvi tirar e guardei dentro do armário, tá? Aí, aqui fica a minha geladeira. E ali em cima, meu esposo também colocou aquela prateleira ali, ó. Que aí, eu coloco itens de decoração. Já usei planta também ali em cima. Mas, no momento, está assim, né? A minha coleção desses vazinhos que eu amo. Vocês já sabem, né? E eu comprei no Amigão, comprando aos poucos, né? Aí, aqui, eu coloquei esse quadrinho com essa imagem pra poder combinar com os vazinhos. Aí, aqui, fica esses dois corações. Que eu acho um mimo, né? Que tem dele também lá na sala. E aqui, gente, é minha lavanderia e área de serviço, né? E tem esse murinho aqui, né? Aí, aqui fica a minha tábua de passar. Aqui é esse armáriozinho aqui. Aí, ele fica a ração da Julie. Aqui fica a sacola reciclável. Ali, naquela cestinha, fica coisas da Julie também. Sabonete, potinhos, né? Coisas da Julie. E aqui, dentro dessa portinha, fica maletinhas com... Coisa de faça você mesmo. Remédios. Maletinha com linha, agulha. Essas coisas, tá? Aí, aqui, tem o basculhante do banheiro. Que dá aqui pra área. Pra lavanderia. E aí, eu coloco esses... Essa decoraçãozinha aí, né? Aí, aqui, eu quero também trocar esse tanque. Que tá bem judiadinho. Então, eu quero comprar um branquinho novo pra colocar aqui. Né? Eu não me importo, gente, de melhorar. Mesmo que a casa não seja minha. Eu podendo fazer aquilo que está dentro do meu alcance. Das minhas possibilidades. Não me importo de trocar. Porque eu acho assim, a gente tá morando, né? Então, a gente tem que ter a nossa casinha. Do nosso gosto. Cuidar, zelar. Se a gente pode fazer algo melhor, por que não? Né? Então, eu vou trocar. Eu vi no YouTube algumas pessoas pintando. Mas eu não sei se dá certo, né, gente? Gente, se com o tempo a tinta pode sair. Porque também seria uma possibilidade legal. Aí, eu não sei se eu vou me arriscar em pintar. Ou se eu vou comprar um novinho mesmo, branquinho, pra colocar aqui. Aí, aqui, fica a minha máquina. Aí, aqui, tem esse suporte. Que eu guardo um... Esse puxa-saco. Pá, vassouras, rodo. E aqui tem essas prateleiras que meu esposo também colocou. E eu coloco ali meus produtinhos de limpeza. Aquele balde ali. Aí, aqui fica esse armário. Que também já estava aqui na casa. Aí, aqui embaixo fica coisas do meu esposo. Né? Aí, aqui... Faz um pouco de barulho, né, gente? Aqui, gente, eu guardo tudo meu que é de... De dança, né? Ministério de danças. Figurinos. Fica tudo no saquinho, ó. Um bonitinho. Batas. Calças. Os macacão. Esse aqui é da Julie, né? Os lacinhos dela. Ali é acessório de dança, gente. É sapatilha. É fita. É aquelas bandeiras flexíveis, né? Então, fica tudo aqui. Tá? E aqui embaixo também. Tudo isso aqui. Essas duas. Só coisas de dança. E aqui em cima. São minhas coisas de Natal. Ó. Tá vendo? Tá tudo guardadinho. Bolas. Enfeites. Né? Os esquilozinhas. As arvorezinhas. Tudo que é de Natal. Meus bonecos de neve. Tem mais lá pra trás. Né? Tudo fica guardado aqui. Esse ano vai chegar mais coisa, né? Eu não sei onde que eu vou ter tanto espaço pra guardar. Mas, enfim. E lá em cima fica a casinha de transporte da Julie. Né? Algumas coisas naquela caixa ali. E é isso, gente. Aí, aqui é a visão. Né? Aí, aqui fica os potinhos da Julie. Comidinha em água. E daqui da área, a visão pra cozinha. Bem, meus amores. E aqui é o banheiro, né? Não tem muito o que mostrar. O banheiro aqui é bem pequenininho. Diferente da minha outra casa. Minha casa tinha um banheiro enorme, né? E aqui é bem pequenininho. A gente teve que se acostumar. Não tem muito o que mostrar. Aqui também a cortina. Tá vendo? Aí, vindo pra cá, é o armariozinho. Aí, ele é um lixinho, uma plantinha que eu deixei ali. Aí, aqui tem essa decoraçãozinha. Aí, aqui tem esse quadrinho. Que já é antigo, mas que eu amo. Aí, ali tem decoração também, né, gente? E é isso, pessoal. Não tem muito o que mostrar, não. Bem, meus amores. E agora aqui no quarto, né? Já anoiteceu, gente. E eu vim gravar aqui no quarto pra vocês. Porque, às vezes, vocês vêm 20 minutos de vídeo. 20 e pouco minutos, 30 minutos, né? Mas, pra gente que tá gravando, gente. A gente tem outras coisas pra fazer. E, às vezes, a gente demora um dia inteiro pra gravar o vídeo. Ou um dia pro outro, né? Vai gravando aos poucos e depois junta, né? Então, já é noite. E aqui, ó. Vim mostrar o quarto pra vocês, né? Então, o quarto tá assim. E aqui eu tenho essas molduras provençal, que eu amo, né? E eu comprei nessas lojas de artesanato. Foi na loja Arte Samira, em Nova Iguaçu. Tá? Que eu comprei essas moldurinhas. Ali na Rua da Ousado. Quem conhece Nova Iguaçu, né? Então, eu comprei ela crua, branquinha. E aí, elas já foram de várias cores, gente. Porque eu vou mudando as cores de acordo com a decoração. Elas já foram rosê. Já foi cobre. Já foi prata. Já foi preto. Enfim, agora tá dourado. E eu pretendo deixar elas douradas, tá? E aí, gente. Aqui, eu tenho essa mesinha do meu lado da cama. Essa mesinha, né? É uma relíquia, juntamente com esse espelho. Foi minha sogra que me deu, porque ela ia se desfazer, né? E aí, ela se mudou. E aí, eu pedi pra ela. Ela me deu, né? E aí, eu só reformei. Então, tem um significado afetivo, né? Porque era dela, né? E aí, eu peguei, reformei. Tanto o espelho, tanto a mesinha, era todo nessa cor de madeira aqui, ó. Tá vendo? Porém, a mesinha tava bem judiadinha. O espelho, não. Mas a mesinha tava muito judiada. E aí, eu pintei de branco, né? A parte de baixo. E dei uns toquezinhos de dourado com o pincel. Dei umas pinceladas em dourado pra poder ficar como se fosse pátina, né? Nesse estilo meio rústico. Porque eu amo também esse estilo. E aí, gente, aqui eu pintei de dourado a beirinha. Pintei o puxador. Aqui dentro, eu guardo as minhas maquiagens, né? Aí, ali tem uns potinhos, né? Com brincos. Aí, aqui em cima, fica essa bandeja provençal. Com um vasinho. Porta joia. Perfume. Ali ficou os pincéis. Aqui tem esse espelhinho. Porta joia. Esse gatinho aqui. Que aí, às vezes, à noite, eu quero tirar um brinco. Ou alguma presilha de cabelo. Eu coloco aí. E aqui, o espelho que eu também reformei. Ele não era branco. Era naquela cor de madeira ali. Como eu falei pra vocês. E aí, eu pintei também. Usei a mesma técnica da mesinha. E eu amei, gente. Sou apaixonada por esse espelho. Eu sou apaixonada por esse estilo. Né? E é uma relíquia, né? Se você for procurar pra comprar hoje em dia. É caríssima essas coisas, né, gente? Então. Esse é o meu lado. Aí, aqui é a minha cama. Que tá essa cama posta no tom de rosê. Essas capinhas de almofada com as nossas iniciais. R, de Rafael e a Diana. Eu comprei na Chopee, tá? Não sei se ainda tem. Porque já tem muito tempo que eu comprei. Ainda morava na outra casa. E ali fica a minha cabeceira improvisada. Eu mesma fiz essa cabeceira. Nesse estilo... Nessa pegada provençal. Com papel contact, né? Amadeirado. Foi... Eu fiz nesse tom mais escuro. Pra poder combinar com o guarda-roupa. Não é o mesmo tom do guarda-roupa. Mas foi o que chegou mais próximo, né? E ali eu colei esse arabesco que eu pintei de dourado. Pra ela ficar nessa pegada. Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer essa cabeceira, tá? A esses pontinhos aí. Como que eu fiz. Tem o vídeo. Se vocês se interessarem. E por enquanto tá essa cabeceira. Até eu poder comprar a que eu quero. Porque a que eu quero é uma estilula... Não é... Chega a ser aquelas capitoneides todas de veludo, não. Ela tem uma parte. Mas é a cabeceira Charlotte. Que ela tem uma pegada... Né? Com aquele estofado. Mas ela também tem uma pegada de madeira. Tipo espelho. Então eu quero comprar. Porém eu não sei se eu vou comprar nessa casa. Porque eu teria que parafusar na parede. E aqui como tem esse revestimento na parede. Não sei se eu vou poder furar, tá? Então isso aí eu vou ver mais pra frente. Se eu vou comprar aqui nessa casa. Ou se eu vou deixar pra comprar só quando a gente sair daqui. Enfim. E por enquanto tá essa cabeceira aí, né? Ah, e aqui gente. Do lado do meu esposo tem essa outra mesinha. Que eu também... É... Personalizei ela todinha. Também já foi de várias cores essa mesinha. Já foi prata. Já foi preta. Já foi verde água. E agora tá assim. Pra poder combinar, né? Com o outro lado. Deixa eu focar aqui. Ah, e aqui tem esse porta-retrato. Que foi do nosso aniversário de casamento desse ano. Que foi um presente de uma das minhas irmãs. Que tem esse vazinho. Com essas rosas no tom de rosê. Né, gente? Né, gente? E é isso. É que ficou o nosso guarda-roupa. Que a gente comprou pra essa casa. Que o outro também a gente perdeu. É... Por conta da chuva, da enchente, né? Então, a gente comprou esse daqui que cabia no nosso bolso. E aqui fica a mesinha do computador. Tá? Então, ainda quero comprar uma cadeira no estilo provençal. Pra colocar aqui. Não muito provençal, né? Mas num estilo que agrade também o meu esposo. Mas que faça lembrar, né? Esse estilo. Aqui eu tenho essa prateleira. Que eu também pintei no mesmo estilo. Aqui eu coloquei esse vazinho. A palavra amor. Um outro porta-retrato ali. A minha arca da aliança. Que tem um significado muito grande. Né? Então... É isso, gente. Aí aqui a janela, cortina. Branquinha. E por enquanto o meu quarto tá assim. Quero ainda comprar um baú também. Pra poder ver se eu coloco aqui. Ou aqui. Né? Pra poder... É... Tirar um pouco da bagunça ali. Daquelas caixas ali. Debaixo da mesinha do computador. Mas a gente vai ajeitando tudo aos poucos. Né? E é isso, meus amores. Aqui. Tem esses quadrinhos. Que eu já ia esquecer de mostrar. Nesse estilo também provençal. Eles ficavam na sala um tempo atrás. Aí eu resolvi trazer eles aqui pro quarto, né? E aí eu coloco as imagens. Coloquei essas imagens, né? Que eu vou trocando de acordo com a decoração do momento. Imprimi essas imagens em folha de A4 mesmo, né? E achei essas imagens na internet. No Pinterest. É isso, pessoal. Esse é o meu cantinho, né? Bem, meus amores. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E é sobre a gente cuidar da nossa casinha. Não importa se ela é alugada, se ela é própria, se ela é pequena, se ela é grande. É onde você mora. É onde você convive. É onde você se sente abrigado. Porque na nossa casa, né? É o nosso lugar de conforto, de aconchego. É o nosso abrigo. É onde a gente se sente bem. É onde a gente se sente à vontade. E a gente tem que trazer amor pra dentro da nossa casa, né? Cuidando das coisas. Sendo grato pelo que tem. Porque se a gente não ser grato pelo que a gente tem hoje, né? A gente não vai ser grato pelo que Deus pode nos proporcionar a ter. É sobre apreciar as pequenas coisas. Fazer uma limonada de um irmão. Ser feliz. E a gente tem que ter, nós mulheres, né? Temos que ter zelo. Mesmo quem trabalha fora, né? Peça a Deus forças, né? E pra você ter zelo pelo seu lar. Pra você cuidar do seu lar com amor. Faça do seu lar o seu ministério. Faça do seu lar um lugar de harmonia. Um lugar prazeroso de ficar. A nossa casa, ela tem que ter vida. Ela tem que transmitir vida, né? E é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha. Se inscreva aqui no meu canal. Se você está chegando aqui agora, é novo, tá? Vamos fazer a sua família crescer juntos. E conto com vocês pra bater os 10 mil que estamos quase lá. Me siga no meu Instagram, Ana Paula Bucardi, que tudo eu coloco lá. Tá bom? Grande beijo no coração. Uma restante aí de semana abençoado. E até o próximo vídeo.